Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena, eu sou o Banda Nerd, e hoje eu vou te falar sobre o spin-off de The Boys, o Gen V. Então, fica comigo até o final, que eu vou te contar todos os pontos importantes da série, a relação entre os personagens, te dar a minha avaliação, e no final, é claro, te dizer se vale ou não a pena assistir. Um aviso importante, esse vídeo não tem spoiler, ou quase não tem spoiler. Basicamente, eu vou te trazer algumas informações do primeiro episódio da primeira temporada. Até porque, se não, você nem tem como decidir se vale ou não a pena assistir, não é verdade? Mas pode ficar tranquilo, porque não tem nenhum plot twist, e eu te garanto, não vai estragar tua experiência. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. A série é uma mistura de ação, aventura e comédia, e foi produzida pela Amazon. A série iniciou em 2023, e até o momento da gravação desse vídeo, ela ainda não finalizou, e já tem a sua segunda temporada confirmada. A primeira temporada tem oito episódios, com duração de aproximadamente 50 minutos cada. Gen V é do mundo de The Boys, e sim, tem que assistir The Boys antes. Gen V mostra a primeira geração de supers que sabem a verdade sobre os seus poderes. Eles já sabem que não nasceram assim, ou receberam poder por graça divina, mas sim que os seus pais receberam uma grana muito alta pra injetarem o componente V pra que eles, talvez, pudessem ter poderes. Essa geração é quase que obrigada a batalhar por um ranking na universidade, colocando então as suas habilidades superhumanas à prova. Esse ranking determina quem é o melhor deles, e consequentemente, quem vai receber mais apoio e suporte da universidade. A história se centra em uma universidade financiada pela Valve, que tem como objetivo ensinar os adolescentes supers a usarem os seus superpoderes. A universidade funciona com a mesma mentalidade falsa que a Valve tenta sempre vender, de serem super inclusivos e de super só tem idiota mesmo. Sendo assim, a série traz meio que a mesma crítica social que a gente tem em The Boys. Se as pessoas tivessem superpoderes, elas seriam boas ou só idiotas? O que você faria se tivesse o poder, por exemplo, de ficar invisível? Deixa aqui no comentário o que você faria se tivesse esse poder. Se em The Boys o foco são os adultos com superpoderes, em Gen V, também se retrata um pouco disso. Mas o foco principal são os adolescentes, com os hormônios à flor da pele. E quando um segredo extremamente pesado recai sobre a universidade, os nossos heróis aprendem que pra ser realmente heróis, precisa-se fazer sacrifício. A série traz várias críticas à sociedade moderna, mais especificamente à geração mais jovem, o que faz com que a gente realmente se sinta por dentro dos acontecimentos. Os influencers modernos são um dos principais alvos de chacota, e o assédio de mulheres continua sendo altamente criticado em Gen V. A série também nos faz refletir um pouco até onde a gente estaria disposto a ir pra ter habilidades superhumanas. Apesar de tudo isso, as cenas, assim como em The Boys, são extremamente engraçadas e muito bem filmadas. Eu arrisco dizer que conseguem bater uma das cenas mais desconfortantes de The Boys logo no primeiro episódio. Luke, que também é conhecido como Golden Boy, é interpretado pelo ator Patrick Schwarzenegger. E ele é o primeiro daquele ranking da universidade. Ele é super popular entre os amigos. É aquele popularzão da escola. Ele, inclusive, tá sendo cogitado a ser o próximo homilander. Aparentemente, do nada, Luke mata um dos professores e se mata logo em seguida. O porquê? Bem, ninguém entende logo de cara. Mas eu te garanto que tem uma razão e você vai entender quando vê. É aqui que os nossos protagonistas se juntam pra investigar o que aconteceu. Vamos ter, por um lado, calouros como Marie Moreau, que é interpretada pela atriz Jas Sinclair. Ela quer ser heroína e salvar todo mundo, mas aos poucos, ela vai conhecendo um pouco mais sobre os supers. Ela aprende não só a controlar os seus poderes, como também a potencializar eles. Por outro lado, temos alunos como Emma, que é interpretada pela atriz Lizzie Broadway. Ela é youtuber e já conhece a realidade dos supers babacas e ela quer se tornar outra coisa, algo melhor. Nessa série, aparecem vários personagens de The Boys, como a Neumann, o Homelander e até o Soldier Boy. Sem falar que existem muitas referências que você não vai entender se ainda não tiver assistido The Boys. Agora, eu te deixo essas perguntas. O que será esse segredo que atinge a escola? O que fez o Golden Boy dar uma de homicida e suicida? Se qualquer universidade cheia de adolescentes já dá problema, agora imagina uma universidade cheia de super-adolescentes. Será que a Marie vai ser a primeira mulher negra dos sete? Bem, o que eu posso te dizer logo de cara é que se você gostou de The Boys, muito provavelmente você vai gostar de Jane V. E se você não gostou de The Boys, muito provavelmente você não vai gostar de Jane V. Pra mim, Jane V, assim como The Boys, é fantástica. Ela traz críticas sociais em vários níveis e camadas, sem ser nada forçado, sabe? Não é aquele tipo de crítica que vai te fazer pensar sério de novo isso, mas sim aquela crítica que vai te fazer repensar e refletir, pra tentar entender se você tá fazendo alguma coisa parecida, ou se você estivesse naquela posição, se você faria aquilo mesmo. A série, além de muito bem feita, ela tem efeitos especiais muito bons. E assim como The Boys, ela é muito engraçada, só que em um formato diferente, um pouco mais jovem, o que faz ela comunicar de forma diferente também. Diante de tudo que eu te falei, e sendo obrigado a avaliar, eu daria pra essa série uma nota 8,5. Eu acho que se você viu The Boys, você vai entender porquê dessa nota. E eu ainda te digo mais, pra mim, a nota de Jane V poderia até ser mais alta, e eu acho que só não é, porque ela não comunica tanto comigo quanto The Boys comunica. Mas, eu ainda acho que é uma série que você realmente deveria assistir. E antes de você ir embora, eu quero te pedir um favor. Como vocês estão vendo, eu tô começando aqui no YouTube. Na realidade, eu tô voltando. E dá um trabalho relativamente grande juntar e compilar todas essas informações em um vídeo pra vocês. Por isso, se você tá gostando, deixa aqui o seu like, assim, eu sei que você tá curtindo e posso continuar produzindo conteúdos dessa forma. E se você não gosta de procurar séries pra assistir, ou tá cansado de começar uma temporada e depois parar no meio porque não gosta mais dela, ou assim como eu, você depois quando sai uma temporada nova, um ano depois, já não lembra tudo que aconteceu na temporada anterior, então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você pode vir aqui conferir. Ah, e se você é assim como eu e gosta de colecionar as coisas, então eu deixei aqui na descrição do vídeo o link pra algumas coisas na Amazon, que talvez te interesse. E obviamente você não é obrigado a comprar, mas se decide comprar alguma coisa, então compra pelo meu link, assim você me dá uma força. Bem, isso é tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra vocês!